e bom dia bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que estejam todos bem pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como abrir esse coco da castanha muito chama de ouro lixo da castanha tá esse daqui é desse final de ano né 2023 gente colheu eu tenho umas aqui que é do ano passado com essas aqui eu tenho na sexta que é do ano passado essas essas aqui é comprado ali na nas que estão onde o pessoal vende tá aqui pra abrir também do ano passa essa que é do outro ano né 2022 a gente comprou ano passado agora essa da casa aqui é nova caiu agora final de ano 2023 para 2024 eu vou agora tentar abrir a nova né castanha nova ela mais mais verdinha assim tem mais leite nem vamos dizer assim na castanha essas aqui já bem sequinha depois de vai quebrar uma pra vocês mostrar a diferença da mais antiga da mais nova então vou ali quebrar castanha aí eu peguei uma mais antiga já quebrei aqui ó como ela tá bem sequinha casquinha dela nem tinha mais aquela casca de dentro né e agora eu vou quebrar uma dessas aqui vamos ver como vai ser que eu quebrei aqui no chão que eu não tenho onde colocar ela o ideal seria colocar ela num lugarzinho mais um afundadinho assim pra ela ficar certinho pra você bater o machadinho já cortar mas como eu não tenho aqui seria bom uma torinha de madeira alguma coisa assim eu vou colocar no chão mesmo então pessoal vou quebrar aqui pra gente ver como que eu vou quebrar aqui ó e aí 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 Ó, consegui quebrar um. Como ela tá mais novinha do que essa outra. Vai bonitinho. Agora eu vou quebrar mais um. Vou quebrar uma grande. Essa grande, gente. Tô querendo tirar a semente pra ver se nasce. É, quero colocar essa grandona pra ver. Vou tentar cortar essa bem grandona. Ó, pessoal. Tô quebrando no chão mesmo. Tô pensando que vai quebrar a calçada. Gente, eu tô com uma machadinha. Seria bom uma machada, né? Tá um pouco cego. Não foi amolado isso aqui. Mas eu vou tentar cortar essa grande assim mesmo. Ó, tá batendo com força aqui e vai. Queria mostrar como elas ficam acomodadinhas aqui dentro. Olha, gente. Aqui ela deu uma chacoalhada, né? Mas elas ficam bem encaixadinhas aqui com esse miolinho aqui. Que é o miolinho que fica aqui dentro. Um buraquinho. Ó. Elas vêm toda arrumadinha. Toda arrumadinha ali dentro. Então, pessoal. Quebrei três castanhas, né? Sendo uma das antigas. E agora a gente vai quebrar ali no martelo. Pra vocês verem a diferença da castanha de dentro. Pessoal, eu vou quebrar aqui pra ver se tem diferença na castanha seca do ano passado. Que essa daqui, ó. Do ano passado. Deixa eu ver se dá pra quebrar aqui mesmo. Tô sem lugar, gente. Pra quebrar a castanha. Pôs um pedacinho de pano aqui de baixo. Pra mim ver se eu consigo quebrar. Ó, essa tá podre. Ó, gente. A castanha já estragou algumas. Se você tá dando pra ver. Essas não prestam pra comer. Tá vendo que ela tá amarela. Vamos quebrar a outra. Ó, podre. Podre, podre. Não é todas, né? Que vai estar estragada. É o que não. Olha essa tá toda. Toda, gente. Quase toda. Vamos ver essa. Ó, pessoal. Essa não tá estragada, não. Mas, ó. Tá amarelinha já. Ó. E agora, vamos quebrar uma castanha nova. Desse ano. Ó. Tá boazinha. Vou colocar aqui, ó. Um escotinho. Vou quebrar uma de cada. Vou quebrar uma dessa grande aqui. Ó. Ó, pessoal. Ela fica mais verdinha. Daí, ela não sai logo da casca, né? Mas, já tá ficando sequinha. Ó. Vamos agitar por dentro. Vou tentar plantar umas aqui pra ver se tá nascer. Hum. Gai rica. Gente, eu lembro que nós, no sítio, comia muito aqui, hein? Café. Tinha vez que a gente fazia o café, sentava lá, ficava quebrando castanha, gente, pra tomar café. Essa foi a nossa alimentação no sítio. Castanha, a gente quebrava coco de babassu também. Muito bom. Aqui, ó. Tem umas que já estão partidas no meio. Pessoal, esse trabalho aqui, é um trabalho demorado, que exige bastante dedicação, assim, né? Pra descascar, cautela, pra não se machucar, porque pode acontecer, né? Não se machucar. Tem gente que mexe com isso aqui com faca. Eu não recomendo. Eu já vi umas primas minhas cortar os dedos com isso aqui. Quando é tirar castanha, acaba furando a mão. E é um perigo, gente. Eu prefiro quebrar o martelo dela várias vezes. Ó, sai tudinho. Então, é muito perigoso lidar com castanha, assim, com faca. Só se não tiver muito difícil tirar, aí... Tá muito difícil tirar. Às vezes, eu pego uma faquinha bem pequenininha, só pra auxiliar, descolar ela da casca. Então, pessoal, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Espero que tenham gostado. Compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Pessoal, agora eu tô com um novo canal aí no YouTube de Lu, Plantas e Artesanato. Tá? Dá uma olhadinha lá que a gente vai começar a postar artesanato. Já tem alguns vídeos de plantas. Então, peço pra vocês dão uma passadinha lá. É Lu, Plantas e Artesanato, tá bom? Ficou, Neuza. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.